Hum, bora de dali de dali de bora. É só torcer galera só torce se você vai tentar contra gan que a é pior E aí você perde o farm então eu prefiro garantir no farm Passivamente vai matando um bichinho por volta então bate no maior E aí o pantheon já tá tomando um pau tomando um pantheon E aí e os clique de novo E aí criatura sem alma não passam de forragem Eu vou usar esse aqui é tudo novo E aí 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 Vamos fazer isso aqui antes do Arongo 3 e 36 E aí 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 Eu vou nem perder tempo ali ó É foda É foda o que meu irmão E aí 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 Na minha terra não há espaço para feras sem alma Eu olhei nos olhos dela E vi o amor eterno Será que eu dei uma trollada? Mano Pelo amor de Deus, cara Mano Eu tô com restrição de chat Eu não vou falar nada Mas vocês viram, galera Eu não preciso falar nada O que aconteceu agora aqui, né O cara veio da quinta Aqui, ó E meu 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 bot aqui, ó O cara aqui, ó O cara fez isso aqui Passou aqui E veio pra lá e saiu vivo Agora morreu, beleza Pelo amor de Deus, cara Porra, mano Eu fui o único escolhido Nossa, roubou ainda A chama do espírito caído Concedida a mim pelo olho Ah, queria ter esmaitado Cada luta, cada sacrifício É por você Isolde Será que ele vem Ele vai tá fazendo aqui Os lobos dele Não sei se ele vai ser inteligente A ponta de descer Ou se azou e descer, talvez Percebi A verdadeira alma Que ela me espera Enquanto minhas ordens Dois Passam Avanço Avanço Ai, mano Mano O cara não morreu, velho Será que tem um bull dele aqui, hein? Passa aqui Passa aqui Passa a longa Também Um aliado Foi eliminado O que ele vem É É É Ano É É É É É É É like Você está ligado para mim, com um olho desejado. Você está ligado para mim, com uma barricada. Eu vou fazer aqui, não vou ver ainda. Eu não vou pegar a barricada. Eu vou pegar a barricada. Eu vou pegar a barricada. Eu não vou eliminar O aliado foi eliminado Agora, eu não me desvaneço O amor é ferro Eu não me desvaneço Finalmente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ter um dragon, mas vai ter um alaxi larva aqui também. Ou eu vou na Vax Larva direto Todos os lutadores, mas minha piscina é clara. Abanço e vou! Boteja aí, mano. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Meu atravessado. Meio atravessado. Tô se achando muito. Ah, acho que é amigo desse aqui. Ah, acho que é amigo desse aqui. Ah, acho que é amigo desse aqui. É, pelo menos atrasaram lá o... O Kain deu certo o meu plano. Nice. Vamos fazer o drag. Vamos de dali de drag. Vamos no deầ. Saaaahhhh Ok. C nao,内bound iluminação exibir. Ela aun. Cniep! Volta pra cá, você vai ver. Eu pensei que não ia matar o... Não derrubar a torre, matar a torre não dá, mas você quer não derrubar. Vamos sair daqui que já deu. Vai querer dar a volta em você, acho. Não deixe o Espiritismo do Mordekaiser, não deixe o Espiritismo do Mordekaiser. A CIDADE NO BRASIL do jogo e é isso, vou dar um B aqui eu vou fazer exigência mágica ixi, era Minion danou certinho Diego entrou na arena vamos soltar esse arauta aqui vai um flash tá morto também que mentira, se ele acertar é mentira acertou, puta que pariu o que foi de nada 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 mais uma cabeçada um aliado foi eliminado que foi de nada que me turmoil me desabastou mas eu estou desabastando eu vou ficar no meio o que foi de nada ó o que foi de nada que foi de nada que foi de nada e o que foi dar para sempre Eu já vi todas essas técnicas. 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 Parece que conseguimos um confronto real. Você não me assusta, eu estou aqui sozinho. Não olhe para mim, esse é o meu ex-sonado e meu peito olhe para você. Acabou, né? Não sinto pena dos que lutam abaixo de mim. Suas almas são uma torta muito grande. O inimigo foi eliminado. É isso, vitória. Sem mais.